Faça isso para o seu café da manhã, saudável, nutritivo e delicioso. Para começar, vamos ralar meia cenoura. E aproveita e já marca todo mundo que gosta de receita saudável para ver essa aqui rapidinha e deliciosa. Ralamos a cenoura, agora a gente vem passar para uma tigela, tá bom? Agora você vai pegar a lata de sardinha e a gente vai remover todo o líquido, vocês vão passar isso na peneira. Retire todo o líquido do atum e em seguida vamos passar o atum para a tigela junto com a cenoura. Vamos precisar agora de dois ovos e depois a gente vem adicionando duas colheres de cebola. Cebola bem picadinha. Agora gente pessoal, vamos adicionar mais ingredientes, vou colocar um pouquinho de coentro, vamos adicionar uma pitada de sal e os temperos são a gosto. Aqui a gente vem adicionando um pouquinho de orégano, depois eu vou acrescentar um pouquinho de açafrão. E a gente vem adicionando também alho em pó. E eu tenho aqui pessoal, um pouco de 100 gramas de mussarela. Agora a gente vem misturando tudo muito bem esses ingredientes. Aproveita, já marca todo mundo que gosta de receita fácil e nutritiva para ver essa receitinha deliciosa. Se vocês estão com vontade de fazer algo com atum e não sabem o que fazer, já faça essa receita aqui e salva ela que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E nunca mais vão fazer atum da mesma forma. Faça desse jeitinho aqui que eu estou mostrando para vocês. Agora pessoal, a gente vai precisar de uma frigideira. Essa é uma frigideira pequena, vou colocar um pouquinho de óleo e depois a gente vai pegar uma espátula e vamos espalhar muito bem esse óleo. Galera, é muito importante. Essa etapa aqui, a frigideira não está muito quente, então eu deixei ela aqui um pouco fria. Agora a gente vai pegar o atum que a gente já misturou e vamos espalhar por toda a frigideira. Pegue uma espátula e vamos espalhar muito bem. Galera, isso daqui é tão gostoso que eu não paro de fazer aqui em casa. Isso aqui também dá certo, se vocês não quiserem atum com frango, sardinha, vocês fazem a seu gosto. Vamos tampar e vamos deixar 7 minutinhos, tá bom? Depois de aproximadamente 7 minutos, fique de olho porque pode queimar e não queremos que fique desse jeito. Olha só como ficou pessoal, eu virei do outro lado, coloquei duas fatias de queijo, vou colocar um pouco de orégano e olha só, aqui está pronto o meu café da manhã. Gente, isso daqui serve até 3 pessoas e eu tenho certeza que vocês vão adorar esse café da manhã delicioso. Mas isso daqui também serve como o lanche da noite ou então aquele almoço. Pessoal, se vocês estão querendo emagrecer, fazer algo gostoso, já faça essa receitinha deliciosa. Gostaram da receita de hoje? Já deixe sua nota para esse vídeo. Muito obrigado por terem aqui pessoal e até o próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus. Pronto.